Somente no mês de março, o pronto-socorro infantil do Hospital Universitário de Jundiaí atendeu 6.158 crianças. Destes, 90% foram de atendimentos não urgentes, ou também considerado como pouco urgentes. Segundo a pediatra e coordenadora do pronto-socorro infantil, a situação acaba sobrecarregando o atendimento. O HU é um hospital de atendimento terciário, portanto para crianças graves, e não para crianças com quadros leves ou moderados, mesmo que respiratórios. Essas crianças com quadros leves devem ir para o UBS e PA, e as de quadro moderado também para os PAs. Eles avaliam, tratam, e na piora clínica é que vem para cá, onde a gente tem recurso. Porque Deus o livre uma criança tenha um quadro grave, ela não vai ficar esperando, ela vai ser atendida rápido. Se eu superloto a minha recepção com casos não pertinentes ao hospital, eu perco o tempo de atendimento daquele que precisa. A coordenadora do pronto-socorro infantil alerta que principalmente neste período de retorno às aulas, muitas crianças apresentam viroses e que são consideradas normais, já que na maioria das vezes não requer atendimento de urgência. As crianças voltando para as aulas depois de dois anos de isolamento social, ou mesmo nascendo durante esse período, elas não tiveram oportunidade de desenvolver uma imunidade delas. Então elas vivem bem com os vírus que elas têm nas suas respectivas casas. A hora que vão todas para o mesmo ambiente, ou seja, ambiente da escola, uma troca o vírus para a outra. E aí a criança vai pegando uma virose atrás da outra. A mãe tem a sensação de que ela não melhora nunca. Mas não é que ela não melhora nunca, ela já melhorou várias vezes, é que ela pegou outras tantas e vai continuar pegando. Então se faz necessário aprender a lidar com esse quadro respiratório leve. Lavando a narina da criança, fazendo inalação em casa com soro, dando bastante líquido, ajudando essa criança a tossir e tratando de forma domiciliar no máximo na UBS. E aí